Vem crescendo o time brasileiro, vem mais duas pelo meio. Vem Eric, vem Cristiane. Só no gol, Marta. Só no gol, Marta. Pra Cristiane, só no gol. Só no gol. Só no gol. Só no gol. Gol! É do Brasil! Cristiane é o nome dela, Marta, no tempo certo. Esperou que a marcação fechasse em cima dela. De primeira, nem matou. Um tapa na bola. Dois para o Brasil, um para a Alemanha. Aí o Brasil vem de novo. Era o terceiro gol. Cristiane, pra esquerda é o gol. Bateu pro gol! Olha só a categoria. Chamou, balançou e o toque da Scarbo fazendo a defesa. Você vê que dali já surge a primeira oportunidade pra seleção brasileira. Ó o time brasileiro. Ó, ó, ó! Entre as pernas! Fantástica jogada dela, Cristiane. A Cristiane hoje falou o seguinte. Você estava em dúvida quem vai ganhar o prêmio. E a Cristiane que é uma jogadora excepcional. Marta. Que bolão! Pra Formiga. A Cristiane tá livre. Faz Cristiane. Faz Cristiane. Faz Cristiane. GOOOOOOOL! É do Brasil! Escolheu o canto. Cristiane! 3 Brasil, 0 Estados Unidos. O Andréia pra fazer a defesa. E já bateu ligando contra-ataque. Elas ganham por 3 a 0 e querem mais. E vamos nessa. E vamos nessa. Cristiane. Marta partiu pelo meio. As duas enlouquecem as americanas. Marta botou na frente e foi pro chão. É pênalti para o Brasil! Ela e a Cristiane desequilibram qualquer jogo de futebol feminino. Lançamento com a Cristiane. Repare como... Olha que lindo! Meteu um chapelaço ali pra cima da Lauda. Foram duas pra cima dela. Ela não teve dúvida. Meteu um lençol ali pra cima da jogadora alemã. Quem recebe é a Erika. Vai pintar o cruzamento. Vem bola pra Cristiane. Ela é bom de cabeça! GOOOOOOOL! Cristiane! Número 89! Cristiane foi inteligentíssima. Ela subiu lá naquele segundo andar e deu uma testada certeira. Que golaço! Obrigado, Pedro Bassan. Falando ao vivo, trazendo as informações da China pra gente. E vem Brasil! Cristiane! Olha o segundo! Cristiane! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Brasil! Cristiane! De dezembro. Já vou contar pra vocês em primeira mão. Olha só. Olha só. Por cobertura. Fantástica jogada! Cristiane, parabéns! Vez com consciência. Vamos armar um contra-ataque rápido aí. Bom lançamento! Na velocidade vai dar o Brasil aí, Cristiane. Dominou. Pintou o gol, Cristiane. Limpou pro pé esquerdo. É um bom. Pode rolar pro meio. Linda jogada ainda. Você, Cristiane, cruzou. Olha a bola e o gol! GOOOOOOOL! Cristiane era isso que a gente queria. Genial a jogada dela. Esquerra espalmou nos pés da frente e ela mandou pra rede. Olha só, a americana pode bater o quanto quiser que não tem cartão. Elaine tocou. Cristiane. Pé esquerdo. Ela chuta bem. Bateu no canto. Na trave. Essa bola da Cristiane. E ela também tá aparecendo na hora certa. Agora quem dita as regras é o Brasil. E ela também tá aparecendo na hora certa. E eu nunca deixa a mensagem слов para a vida certa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL